Começar a Sinamania, o terceiro aniversário da Muteta, para a Muteta! E a gente chegando juntinho pra fazer essa festa aqui gostosa, só no comecinho! Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais, viver assim, a noite cai, não te encontrei, meu amor! Não dá pra te esquecer, vou como se sou, o poderoso cobra, encontrar você com o DJ Juninho Consagrado, vou como se sou, vou como se sou! Ela está de volta mais uma vez! DJ Paulinho Boy Eu sei dormir, sem ter você, só eu sei como é grande a sua falta, sempre te amei, agora eu sei! Todos os meus pensamentos são seus, o que eu vou fazer, não quero passar, é focha, aperta o peito e confundir, eu sem você, não sou ninguém! Meu amigo Tabeu de Souzou de Mirabas, aqui com a gente também, Tadeu, forte abraço, valeu! Aqui do Paulinho World! Eu sou filho de amor, não dá mais pra viver, é grande a minha dor! Dizer que eu amo você, não posso perder, quem eu mais amei, fica longe de você! E a nossa high look de bandoleira! Todos os meus pensamentos são seus, o que eu estou cheio, com o mouse e som, o poderoso cobra, não vou te esquecer! DJ Juninho tocou, e se consagrou, eu sei! DJ Baby, amo você! DJ Paulinho, boy! Bora, meu marido, tita, não vou me dar a mega torre aqui, ó! Vem, 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 faz o S, faz o S! Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem! Vem, 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 faz o S, faz o S! L, C, Juninho, metralhando com a família, é super bem! Vem, 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 faz o S, faz o S! Vejo o cor do águia, a potência desse som, me indo bem! Vem, 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 faz o S, faz o S! Galera da segunda, pós! Galera da segunda, pós! Galera da segunda, pós! Galera da segunda, pós! Você surgiu em minha frente, como um anjo, a melhor, sorrindo para mim! Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz! Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu não gostei Torre invenenada, tá na área, obrigado Viste os dias que vivi sozinho, longe de você Eu até tentei fugir, enganar o coração O DJ Jonathan de Santa Bárbara Tá aqui com a gente, obrigado Jonathan Só pra te amar, só pra te amar Só pra te amar Sabe aquele dia que você se foi Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu Essa não, covarde! Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim E esse amor imortal, eu não consigo esquecer Confere por dentro E dói, pode crer Ó meu amor, volte quando ouvir minha declaração De amor Nesse som que vai tocar DJ Menino Madrugada Tô aqui com a gente também, marcando o presença Obrigado, um abraço aqui no Paulinho do Mão Tô bolada Boa! Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer Te amo DJ Paulinho Boy Nem estou na tua, não dá pra esconder Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer Você me conquistou Ter jeito de dançar benzinho, me deixa louco Na hora de fazer amor, eu fico doido Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Então vem amar, me fazer feliz Que eu me dou inteira, sou toda sua Banda, NP7 E banda, Tentação, Melody Adorei Terceiro aniversário do Bar da Boteta O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Com o Maldino e toda a galera do Cardiçalde aqui também, obrigado Se não sou o que pensou Pra viver o seu amor Olha o Tadeu Pode virar Aí Tadeu Em Jair, em Jair, em Jair A celebridade dos pitins Pergunto por que me descer sozinha Amor O que fiz pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você E aí E aí DJ Paulinho Boy E o Covarde tá na área O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Me libera Não insista Pra viver o seu amor Me libera O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Me libera Não insista O que pensa que eu sou o que pensou Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou E a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois CJ Paulinho Boy Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Rabiscando em guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que ele é o grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um ser A equipe TG também goste Isso aqui dando prazer na vigília Muito obrigado, valeu E as lembranças ficam presas Na mordura de um retrato E o tempo dança Muito mais caras Manda VIP É só na fuleiragem Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê? Cadê, cadê, cadê o cú Cadê, cadê, cadê o cú Cadê, cadê, cadê o cú Cadê, cadê, cadê Muita calma nessa Lá vem, lá vem ele de novo 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 Mas rapaz, eu deixei esse homem lá em casa O que é que ele tá fazendo aqui? Vai levar a porrada Vai já, rapaz E a galera fala assim, ó Cadê, cadê, cadê o cú 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 Lá vem, lá vem ele de novo 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 Qual é o nome da aparelhagem aí, hein? E o nome do que quem? Ei, manda esse cor de fora daqui Raimux de Bandoleira, decolando E a Torre Verena Louca mistura, anda Louca mistura, louca mistura A pancada potente do mundo E detalhe, estamos gravando ao vivo, hein? Vamos lá! Hoje não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais o mesmo E vou dar um basta ao sofrimento E a gente já não rola há muito tempo Tem que mudar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Ora, a gente vai tocar de tudo hoje Vamos só começando com a Joaquim, hein? É mesmo! E não é pra você Deixa pra lá E tá faltando Tá faltando Sentimento E a gente já não rola há muito tempo DJ Paulinho Boy Não rola há muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola há muito tempo Não rola há muito tempo Não rola há muito tempo Manda Manda Louca mistura Manda Louca mistura Louca mistura A pancada potente Fala Tito O rei das linhas O cara que arrebentou Lá em Santa Maria do Boadeu Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Eu bem não vá Coração tava chocado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te ama Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu Como é que é? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma Uma Segundo Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar que ama Você quer Não tem pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 É como um jogo Será que eu atento? Será que eu atendo? Alô Alô Quem fala? Aqui é o Nascão Te te diga? Oi Nascão Onde é que tu tá, garoto? Eu tô no bairro do Pá Pelo amor de Deus Te diga Aqui eu posso atender meu celular Onde é que tu tá? Estou falando aqui do bairro do Pá Aqui não tem ladrão No bairro do Pá No bairro da Castanheira Você anda a noite inteira Já andei no Guamá Não vi ladrão pra me roubar Enchi a cara e dormi na praia de Opeiro Não me roubaram porque eu sou um brasileiro Já que não tem ladrão Quem você não pode dormir na praia? Também não tem ladrão Pra roubar o seu cordão Estou a fim de curtir Não tem ladrão em coração Um abraço também o DJ Wildson Pressão Aqui com a gente também o Wildson Um abraço Alô Nascão Eu quero pegar o ônibus Vanguagem Vibração Superson Imperial No ouvido o rimo Translação Show na versão aqui do Bolsinho Se liga Cadê o Joquinha? Um, dois, três DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do remo com o Aro da Gita sem parar Faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jailson faz a onda com o Translação DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o Vibração Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguagem É quem vai detonar o Brega das aparelhagens O brilhante que eu conquista o meu coração É o som que agita a multidão É o fenômeno de coragem Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai voltar Rolar É dele que eu vou dançar Rolar Ah, eu quero ver você ficar parada Quando ver o brilhante de tocar Daniel Ronaldinho aí da Caixa Salve Tá todo mundo curtindo aqui o aniversário do Paraboteiro Descendo Ano Agora o fenômeno é chegado Com a banda Brise 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 E aí, como é que é? É o som que veio pra brindar Ele é potente de te dar O gancho para você De te arroz É tudo e coragem Em qualquer lugar O binácio conquistou meu coração É o fã que agita a multidão É o fenômeno de fora de mim Quando toca não tem pra ninguém Onde ele vai voltar a falar É nele que eu vou voltar a falar I'm still gonna have a dream When I was all alone walking on the street Why you keep reminding me You ain't safe for ghosts, just your melodies The love that he was around The silence and the gloom were so profound When I started to expose You were the only one I was looking for I never had a dream I was thinking about a strange reality Why you keep reminding me We're dancing on the world to an entity You got that like salinas I'm still gonna have a dream 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela olha assim Tá tendo ontem doidando o cabeção Falou que vai amanecer mais uma vez Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Aniversário no Barra da Bordeta É o Zé Vaquiro O original O original Você pode vir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Deus é vaqueiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Chega aqui, DJ Rolaldino Pra que da área que vai dar um alô pra gente aqui Ou você tá curtindo de boa aqui o DJ Paulino Boy Hoje a gente tá fazendo uma onda diferente, Rolaldino Tocando de tudo, né, meu irmão? Sabe que a minha onda é saudade Mas a gente tá improvisando essa parada aqui, Rolaldino Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E vão, pelo amor de Deus Assim, as sia威 Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E com eu voltar pra você Volta aí, depois que falam E volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Vem com eu voltar pra você, vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Chama! Bicho! É um piseiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe Simba! Eu ouvi pro Brasil Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Vai, Rodrigo, vai curtir, meu irmão tá chapadão Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Meu amigo Lungas, o Janderson da Cassi Salt Essa galera tá desde cheira aqui curtindo, né? É diferente de tudo Diferente de todos DJ Ives e DJ Guga Respeita Simba! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Aquela chupadinha que tu tem Bota bebê, bota bebê Você tá me parecendo bem É mais uma pro Brasil Pode espalhar que explodiu É o DJ Kuga Trechando no bar na buqueta Toma aqui e vira, bom segundo, tá tolando? Bora! Vai! Elias, Muguel e o Natanzinho Falando de amor Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro DJ Paulinho Boy Amava a princesa Mas tinha da terra Mas tinha certeza Galera do Pai Xandu Pai Xandu 3x2 hoje, hein? Já tamo com o pé No quarto aqui vamos falar final A série G Galera do Pai Xandu 3x2 hoje, hein? Com todo carinho Comigo casaria Isso é sucesso Galera também do Distrito Industrial na área O Imperador e o Imperador O Imperador e o Natanzinho O Imperador O Imperador e o Imperador O Imperador e o Imperador Um conto de fadas E um carpinteiro O Imperador e o Natanzinho Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu beijinho E se você me amaria Para Rômulo O Homem da Torre Venerada Comigo casaria Vambora, meu irmão O Imperador e o Natanzinho O Imperador e o Imperador Falando de amor Mais um dia ela passou Sem nada a saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro DJ Ronaldinho Tô na área também Bora, Ronaldinho Fica meu beijinho Se você me amaria DJ Paulinho Boy Com todo carinho Comigo casaria Chama que o Imperador chegou E o Natanzinho Mais um dia ela passou Sem nada a saber Sucesso do Imperador Não dá pra acreditar Não consigo entender Não consigo entender Como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou Ver você Ver você como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você Meu amor Continua Eu vou vender Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Olha a sogrinha Ela dá valor no cara de Alexandre O ciúme que mata O seu vizinho me falou Ver você como estar agora Não tá bem Tudo bem Eu entendo você DJ Janos Da Caxiçalde Jameu Valson Meu amor Toda galera aqui Curtiu Obrigado Posso crer Posso crer Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Com aquele abraço Do imperador Ele mesmo que vai Chama o imperador Caiu costa e porró de periferia Tudo parecia O sonho todo era real Quando toco Seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Minha linda vela E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Minha linda Cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar O minha linda Cinderela Canho Costa Elias Monquipel Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco, Deus leva e se não muda, mas parece todo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, meu coração vai ser só seu E já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar Olha o Leandro Chiquinho e a Chiamara É lá Lá de São Luís Faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Bela São Luís, isso é a festa do Coroa de Dezembro Muito bom, já toquei com o palco de saudade lá Bora mais uma filha, essa aqui tá arrebentando Essa não covarde E a galera de São Luís aí Esse nome, esse nome aí é de Name Garão do Rei, já Pode crer Conversa boa lá, mas realmente Vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Alô, patorial, DJ Jovenson Beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É tarde e pique Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora Vai se arrepender Então Para a família Bajona No campo do Cis Já estão na área aqui também Obrigado Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Oh, DJ Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei só Se foi esquecida Todos os planos Se levou 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 Que vai sentir saudade da minha companhia Para o meu nome Vai lá DJ Paulinho Boy O covarde Da saudade Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Porão todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Essa não Covarde Minha amiga Ana Lúcia Da equipe de Coração Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica 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 Toca pra mim DJ Paulinho Boy Só um sucesso DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Hoje a gente vai tocar de tudo E vou esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim No dia de verão Grande tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso me encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Vivo a esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim No dia de verão No dia de verão Grande tristeza que de noite me acompanha Eu não vou esperar Eu não sei se eu E também a galera de Japerico e também de Chalinas aqui Obrigado Esse quarto tão vazio Lá fora o vento Sussurra o vento Sussurra seu nome E também a galera de Japerico e também de Japerico e também de Chalinas aqui Vem no plano B No plano B Aluga uma casinha com vista pra voo Se é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E estamos sofrendo de graça Ai, 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 se é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E estamos sofrendo de graça Um abraço a galera do Guamá, a tropa da Sete Tá aqui também curtindo, valeu! Banda W7, o que noção, o início é o fim Será que é só eu que estou sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta Da toalha molhada em cima da cama? A essência de baunilha acesa no... Meu parceiro Alain Lá de Salinas Aqui também, obrigado, bora lá! Pra você voltar O amor escrito, a caneta não dá pra apagar E se não aceitar, já tenho um plano Bora pra cima! Alugo uma casinha com vista pra você Se é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia Estamos sofrendo de graça Ai, 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 ai Se é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E estamos sofrendo de graça E estamos sofrendo de graça Ai, 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 ai Se é louco A gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E estamos sofrendo de graça E a gente chegando hoje aqui no aniversário De três anos no Mar da Bordenta Aqui em Môr Segura O bala é tonal! Vai começar a bagagem! Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia Olha, no próximo sábado aí, gente O aniversário da Silvia Desde já todos convidados aí Sabendo o pleine na fila Sírigal! É, vamos lá! Bora que o negócio tá doido! Fabrício Mário! Fabrício Marques! Lá de Salinas! É o meu papo perfeito! Agora, agora, agora! Amor é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Pra um pouco tesão Encontramos na cama Nenhum grama de medo de errar Tampouco consigo de... DJ Paulinho, pai! O que sinto por você? Gente, apareceu lá, Raruxo, Vandalei! Pronto, vem, moza! Se me liga, eu já quero te encontrar É, meu tudo és, meu bem Querer te... Vamos lá, vamos lá! Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando sua boca Pra te deixar louca Os mestres do si Querendo tudo Querendo ser uma Querendo sua visão Pra eu te falar Já eu falar pra você Já eu contar pra você Porque eu faço Com você, bebê Porque eu faço Com você, bebê Já eu falar pra você Já eu contar pra você O alôzão aí pra galera De Santa Luzia Do quilômetro 4 É DJ UD é o brabo, porra Forçar um story Um storyzinho Com o faredão ligado Desgarrapa de gin Forçar um story Um storyzinho Enquanto o turma lá Sabia, tá cansado Do flechinho aqui Pra quem tá junto Se tu não é Fogo nessa porra Bota fogo Fogo nessa porra O DJ não tá tocando Ele tá dando aula O DJ não tá tocando Ele tá dando aula 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 Tá doidinho pra ver O seu piscino feito Coito pra conhecer Cola f schizophren Bora família 3G Interregando aí No décimo bagote Todo mês E aí Colocar vogado Colocar vogado Colocar vogado Marra, boca, vou dar daqui essas putada aqui Barra, barra, nove afogenta Bima, puta, pô, patroa, talou pra disco alto e TGT Faz de ponta, doutor, ente o zútil e joga a bunda, não sei betê Fica que centa na pica, que centa na pica, que centa na pica, que centa na pica, que centa na pica DJ Indy é o brabo, boa! Fode, 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 fode Vem, 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 dá pro bandido de TV Vem, 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 vem dá pro bandido de TV Olha só o cateado DJ Ute é o bravo, porra Ela é o Joaquim do Bonsiguro Vem xingando pra direita, vem xingando pra esquerda Olha os caras doidos, é muito cateado Olha os caras doidos, é muito cateado Olha os caras doidos, é muito cateado Quem me atende, cara, eu sei que tu aceita um pico Eu sei que tu aceita um pico DJ Meldi Essa é a DJ Meldi Pense, 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 pense Não tá guiado, não tá guiado, tá guiado, tá guiado DJ Paulinho, boy DJ Paulinho, boy Tá desviado, o Gil Bravo tá tocando E o Rock tá desviado É moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que é DJ Ête é o bravo, porra Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no gingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando Manda, dança, 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 dança É moleque doido, tem moleque doido, com o Carlinho A moreka doida Pega o Pai Xandu, ganhou de 3x2 hoje Quem é no Pai Xandu aí? E cadê a galera do Clube do Remo? Só quem é da Série B aí? Muita onda, muita onda, muita onda Lá vai fogo Olha pro teu amigo, que tá travadão Olha pro teu amigo, que tá travadão Tá só começando Vai! 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 Ninguém segura o papo Ninguém segura o papo Ninguém segura o papo Ninguém segura o papo Agora vem nesse gingado Aqui é o patinho que comanda todo o estado É muita gratidão Te dever cumprido O patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Vamos invadir Esquece, eu tô chegando É a Duke Golden Não fique maneirão Os bravos só dando close Pega o pato e pega o pato 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 É muita onda aqui no Pôr Seguro Um, dois, três Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Pega o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo Parece que você ficou com... Superbob é curtição Esse som arrasta o vão Muda a sensação Vem! 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 Corraga de fogo e fogo Corraga de fogo e fogo Corraga de fogo e fogo DJ Valdo Squash Explode Pops Superbob é curtição Esse som arrasta o vão Vem! 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 Corraga de fogo e fogo Corraga de fogo e fogo e fogo Corraga de fogo e fogo e fogo Corraga de fogo e fogo e fogo e fogo Vem Fala aí que eu vou tocar de tudo hoje E eu vou tocar mesmo Essa não, covardes Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Só que não vai mudar Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Se você quiser Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Estou bem assim Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Até amanhecer Novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Minha de mim Minha de mim Minha de mim Minha de mim Um abraço aí pra galera aí do quilômetro dezenove, o Sandy, o Izani, o Calango, o Yuri, o Martins, todos, o Prestigiano Covarde, DJ Paulinho, obrigado, hein? Valeu! A galera lá do dezenove! Com o coração vivendo a Deus Que aqui o dia vai Minha de mim demais Minha de mim demais Pop Saudade 3D Pop Saudade DJ Paulinho vai Baby vai partir no amanhã O que posso fazer? Ela não vai ficar Ela precisa ir, eu sei Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir em vão Porque eu Quase me mata Se me disso não Oh, oh Ao amanhecer Uma porta vai se abrir E o caminho certo Pra ela seguir DJ Paulinho Boy Baby vai levando Anjos meus Lá do Cui, cadê ela? Tá aí? Aí, Anny O que posso fazer? Um abraço aí do Paulinho Boy Pode escrever, vamos lá Se ela partir Se ela partir Baby eu vou te encontrar Meu bem Não se preocupe amor Eu vou sempre te amar Eu sei que tudo pode acontecer Mas é eu Eu tenho medo De perder você DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Toda minha solidão Se transformou E a hora lá E te dá saudade Vamos lá A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria A Belinha chegou Não sou formato Sabes porquê Encontrei paz Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui Brilha em meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou A tristeza que eu sentia Olha o detalhe Estou gravando ao vivo Selecção na peça de hoje Aqui Olha É E a nossa Railux Bandoleira É B.J. Paulinho Boy Encontrei paz Encontrei paz Venho você Toda a ternura Que eu procurei Só ao seu lado Eu encontrei Fique comigo Fique comigo Até o fim Quero ter sempre Quero ter sempre Você aqui Vamos lá Quero ter sempre Você aqui Olha pra muito Que não sabe O Brega Virou patrimônio cultural Do Pará A cultura Brega Então pra tocar O Brega Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Olha o pai Chão do Feliz da Vida Meu bem eu te amo Três a dois Aperjaram O direito Agora o perela Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E é sempre coisa e tal Bora Já sigo agora Do mês de outubro E a grande festa Do Rafael Lá no quilômetro cinco Tudo que toca O Tafarel do Ângelo Minx Todo mundo convidado Tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E é sempre coisa O Jânio de Arcádio e Saldi De ontem doidão Meu bem eu te amo É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Meu bem eu te amo E eu fico sem te ver Me bate uma saudade O vazio sem você Como é que é? Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora Agradecer a Deus O que a gente faz Tá errada essa data aí Parece que o mundo foi feito Já cinco caindo uma terça-feira E eu fico sem te ver DJ Paulinho Boy Uma saudade Uma saudade Um vazio Sem você Vamos lá Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu Mais uma pra recordar Vai A gente vai tocando De tudo pra todos Lá tem muita coisa pra rolar Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava e ganhei Pop saudade Três D A saia cada vez Mais linda Pop 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 Saudade E numa festa Que a roda Eu te dei meu DJ Paulinho Boy Ciúme de você Ainda tenho Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Se une de você Ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo Dia dois e dia três Corrigindo aí A festa no Tafarel Se convocou na lata aí Tá bom? Me agafar o céu Lá no beiju Então vamos convidar E o sol Hoje o Lubício De que vale tudo isso E o que? Se você não me amar Se une de você Ainda tenho O céu que eu prometi DJ Paulinho Boy Aquele beijo Aparelhagem Pop Saudade A partir do dia dois e três De volta As suas atividades aí E a gente chegando Tocando com a nossa estrutura completa Em todo o estado do Pará É Vamos lá Aquele beijo Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez Pop Saudade 3D Pop Saudade Ciúme de você Ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo DJ Paulinho Boy Foi o que me fez Te amar Vai dançando Bora mais uma festa aí De tradição Piquão da De Santa Luzia Próximo Domingo Dia dez de outubro Né gente Aí do quilômetro Quatro Todo mundo convidar Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Porque eu te amo Eu adoro você Porque te amo Porque eu te amo Não consigo te esquecer Eita que a família Teres de tá com tudo hein 14 pacotes Rapazada de São Luís Aqui ó Muito amor eu tenho pra mim E o que? É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não desejo ganhar E a nossa E a nossa Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você DJ Paulinho Boy Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Adoro você Adoro você Muito amor eu tenho pra dar É só você que eu quero amar Mas por favor não diga que não Desejo ganhar o seu coração Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Para a curtida mané Porque eu te amo Eu te amo Eu adoro você Porque eu te amo Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lidar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Abra o seu coração E deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim Eu tenho um mundo em mim E é todo para lidar Se disser que não Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção Que é a emoção Que é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Não me deixe escapar DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Essa não covarde